Travessuras. Você lembra da lenda do Saci? Aquele peralta de uma única perna? Então, e nós? Quais as peraltices que nós temos cometido? As travessuras. Lógico, as travessuras inocentes fazem até parte e dão um colorido muito, 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 muito bom em nossa vida. Mas, as travessuras prejudiciais à nossa saúde física, mental e espiritual, nós não devemos cometê-las. Quais são? São aquelas travessuras mentais, em que você está sorrindo para a pessoa, mas lá dentro de você, você está desejando o mal para aquela pessoa, julgando aquela pessoa. Então, você está cometendo uma travessura maldosa. E, energeticamente, a pessoa, ela capta aquilo. Ela não sabe falar, mas ela está captando. E você também está se irradiando de energias densas e negativas. Então, as travessuras que nós cometemos no pensamento, são tantas, mas tantas, que nós deveríamos parar para analisar com muito carinho. Diz Bhagavan Sir Sathya Sai Baba, o grande educador indiano, que, para nós sabermos se uma pessoa está evoluindo, é muito fácil. É só nós observarmos se o seu pensar, o seu falar e o seu agir estão coerentes. Se estiverem, realmente, a pessoa está evoluindo muito. Mas, se estiverem esquartejado o pensamento, a fala e a ação, significa que a pessoa está muito aquém da sua iluminação, da sua libertação. Muitas vezes, nós não matamos as pessoas com objetos literais. Nós não damos um tiro literal na pessoa. Mas, as nossas mentes perversas estão disparando tiros incontáveis de julgamentos e muitas outras coisas naqueles irmãos. Então, nós precisamos ver quais as travessuras nós estamos cometendo dentro da nossa mente, que não aparecem para as pessoas, mas que fazem verdadeiros estragos na nossa vida e na vida do próximo. Fica aqui, mais este recadinho da espiritualidade para as nossas reflexões. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre, sempre, sempre seja louvado. Amém.